Limite de h tendendo a zero de 3 mais h elevado a menos 1, menos 3 elevado a menos 1, sobre h. E aí, camarada, quando estava lá três semanas atrás, na primeira live de limites, ele falou assim, ah professor, vai ficar só nesses limites fáceis? O processo de aprendizagem, para que ele seja efetivo, ele tem que começar simples, tranquilo, para dar motivação para o aluno, para ele sentir que ele está aprendendo, para ele sentir que ele está entendendo, mas não pode parar por aí, ele tem que ir evoluindo passo a passo, ele tem que ir crescendo, sem perceber, e sem perceber, você chega nesse exercício, lindo e belo, bacana, um exercício maravilhoso para você fazer numa quinta-feira, às 21 horas e 17 minutos, 21 horas e 17 minutos, é muito bacana. E eu olho para esse exercício e faço, eu penso, está com expoente negativo. O que é estar com expoente negativo? De acordo com a potenciação, estar com expoente negativo é o seguinte, olha só, olha só, se eu tenho 2 sobre 3, de acordo com a potenciação, eu não vou explicar as raízes disso, mas acredite em mim, eu posso passar esse número para cima. Desde que eu mude o sinal do expoente, se aqui é 1, aqui virou menos 1. Eu posso passar esse 2 para baixo, desde que eu mude o sinal do expoente, se aqui é 1, aqui é menos 1. Eu posso passar de cima para baixo quantas vezes eu quiser, desde que eu mude o sinal do expoente, é isso, certo? Então eu vou fazer isso, ele está querendo me assustar ali, ele está querendo me assustar. Então eu vou fazer assim, vai ficar limite de h tendendo a 0, está em cima, passei para baixo, 3 mais h. Com expoente, se não tem nada, olha só, vou deixar aqui para você não causar confusão. Mas eu não era obrigado a fazer isso, vou deixar claro para você que eu não era obrigado. Menos 1 sobre 3 elevado a 1. Tudo isso sobre h. Professor, por que você não é obrigado a colocar o 1 aqui? Porque de acordo com a convenção internacional dos matemáticos de 1730, que nós não estávamos lá, eles fizeram assim, disseram assim, toda vez que for expoente 1 positivo, eu não sou obrigado a deixar esse expoente 1, porque senão o tempo todo a gente vai ter que ficar colocando, 2 elevado a 1, 5 elevado a 1, 2 elevado a 1 é igual a 2, 5 elevado a 1 é igual a 5, 3 elevado a 1 é igual a 3, e aí vai ficar muito chato, muito cansativo. Quando for 1 não é obrigado, então eu não sou obrigado, eu não sou obrigado. É opcional, quando é positivo, aqui em negativo é outra história, certo? Beleza professor, agora eu fiquei mais triste ainda, porque eu olho para isso e vejo uma subtração de frações. Não, você não fica triste, porque no anterior, no anterior o que nós tínhamos? Exatamente isso. E o que nós fizemos? Resolvemos a fração, vamos resolver a fração. Vai ficar limite de h tendendo a 0. 3 vezes 1, 3. 3 mais h vezes menos 1, atenção, vai ficar menos 3 mais h. Ou eu faço isso, ou eu já ponho o sinal de menos em cada um. Vou colocar o sinal de menos em cada um, vou fazer passo a passo. 3 vezes menos 1, menos 3. h vezes menos 1, menos h. H, tá? Atenção, só não vai me cometer o erro de fazer isso, aí está errado. Menos h. Sobre, esse multiplica por esse. 3 vezes 3, 9. h vezes 3 é 3h ou h3. Na convenção de matemática lá falaram, vamos deixar o número antes. Beleza, vamos deixar o número antes. Mais 3h. Tudo isso sobre h. Tá, professor? E agora? E agora, como sempre, você não pode esquecer a raiz de onde você quer chegar. Você tem um objetivo. Seu objetivo é fazer aparecer quem causa o problema. Quem causa o problema, como está tendendo a zero, é o próprio h. Eu tenho h aqui, eu preciso fazer aparecer outro. Tá bom, professor, mas eu tenho divisão de fração com fração. O que a gente faz? Divide a fração com fração. E lá, lá com a professora Helena, você aprendeu que, quando eu divido uma fração por outra, eu vou fazer do jeito da professora Helena para você não ficar confuso. Vai ficar assim, ó. Limite de h tendendo a zero. 3 menos 3, zero. Certo? Eu posso cortar aqui. Vai ficar menos h sobre 9 mais 3h vezes, de acordo com a professora Helena, passo para frente aqui. Certo? De acordo com a professora Helena, eu posso passar para frente invertido. Agora, nem vamos fazer muita coisa. Eu vou aproveitar que está ali bonitinho. Nesse estágio, você já pode saber que, como está multiplicando, eu posso cortar esse com esse. Se você não souber, você vai deixar em evidência. Mas, o importante é que você saiba onde você quer chegar. Quem causa o problema para mim? Responda em voz alta. Lá no seu coração é h e o oposto desse número. O oposto de zero é zero. Então, é h mais zero. Quanto que é h mais zero? H. O h menos zero também é h. Então, quem causa o problema para mim é h. Eu acabei de eliminar esse problema. Muita atenção, porque aqui tem um sinal de negativo. Quando eu corto esse com esse, dá menos 1. Menos 1 vezes 1 dá 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. Limite de h tende a zero. Menos 1 vezes 1 dá 1 onde? Na China, né, professor? Menos 1 vezes 1 dá menos 1 sobre 9 mais 3h. Agora, eu coloco o zero em todo lugar que tem h. Sobrou menos 1 sobre 9 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 1 sobre 9. Vou deixar aqui a resposta bacana, ó. Menos 1 sobre 9. Essa é a resposta do exercício. Certo? Exatamente. Exercício 33. Menos 1 sobre 9. Vocês são demais. Fantástico. Fantástico. Entenderam? Viu que não tem nada de outro mundo e muito parecido com o anterior? O que aconteceu aqui? Eu tinha um expoente negativo. Transformei em fração. Quando eu passei para baixo, certo? Isso é potenciação. Por isso que é importante ter base. Por isso que é importante o pré-cálculo. Para que quando você veja um negócio desse, você não chore. Certo? Ajeitei. Aqui tem uma fração. E isso também é pré-cálculo. Resolvi a fração. Ficou a divisão dividida por outra fração. Uma divisão de fração por fração. Ainda é pré-cálculo. Fiz o que a professora Helena falou. Agora eu posso cortar esse com esse. Que é quem causa o problema. E aí me sobrou isso aqui. Substituí o zero e deu menos 1 sobre 9. É lindo. É muito bacana. É muito bonito.